Quase tudo pronto, bom dia a todos para o encontro de carreiros na cidade de Licínia que acontecerá neste domingo, dia 8 de dezembro de 2019 então hoje completa 20 anos desse grandioso evento os carreiros aqui, tem muita história cada um que está aqui ajudou a trazer o progresso para a nossa região os que partiram, vai a nossa saudade, os que estão aqui vai o nosso abraço e o nosso agradecimento eles estão saindo neste momento aqui estão montando ali o carro de boi certinho e vão seguir para a cidade de Licínia onde vai acontecer o encontro de carreiros neste domingo eles acordaram cedo, aqui está o pessoal de Campos Gerais Guapé, tem um pessoal aqui que veio prestigiado de fama do Carmo do Rio Claro então a gente fica feliz em ter os carreiros de Licínia da nossa região aqui para esse grandioso evento que acontecerá hoje, onde foi comemorado o aniversário de Licínia dia 7 de dezembro de 2019 e hoje dia 8 de dezembro, no domingo vai acontecer o grande esperado evento que é o encontro de carreiros esse pessoal aí faz parte da nossa história da nossa cultura o pessoal de Campos Gerais saiu na quinta-feira e chegou aqui no sábado então a gente fica feliz em tê-los conosco aqui na nossa querida cidade quem foi carreiro, quem continua sendo os mais novos que estão aprendendo os mais velhos que pararam muitos, igual o Kia Paulinho do Kia que já nos deixou o Vanderlindo, o Negro Vieira então a saudade sempre fica e quando a gente vê um carro de boi cantando pessoal, a gente fica comovido em lembrar do passado lembrar dos amigos, carreiros que muitos estão aqui mas muitos já nos deixaram mas vai o nosso agradecimento por ter feito o progresso da nossa região aqui de Licínia, Campos Gerais Guapé quem foi carreiro vai ver esses carros de boi aqui lindo olha aí que beleza gente a gente lembra do passado muitos que estão vendo esse vídeo vão pensar ô gente, já fui carreiro hoje não tem força para carrear igual o nosso querido Sr. João Aleixo que dia 5 de outubro ele completou 100 anos de idade e foi um dos pioneiros do carreiro aqui da região de Licínia da Serra Nova então um abraço ao Sr. João Aleixo 100 anos como carreiro e aqui está os seus amigos Sr. João Aleixo e a lembrança e a saudade vai ficar porque o Sr. vai vir hoje prestigiar esse grande evento o Sr. foi um dos pioneiros aqui tem vários carreiros aqui da nossa região gente que marcou época fez história e continua fazendo história até hoje com essa junta de boi maravilhosa essa tradição essa cultura linda aqui que vai acontecer neste domingo saindo daqui do sítio do Andrezinho vice-prefeito um quilômetro até chegar ao bairro do Rosário na cidade de Licínia onde eles vão almoçar ali para as 10h30 e sair para o parque exposição Rodolfo Pernades Ferreira então a gente fica feliz e vai o nosso agradecimento agradecer também o prefeito Edivaldo Bellinelli ao vice André e todos que estão envolvidos nesse grande evento aqui agradecer a Guta e todos os voluntários que não medem esforço para que esse grandioso evento aconteça aqui neste domingo na cidade de Licínia então vai um forte abraço a todos que a gente fica feliz em ter esse pessoal aqui que faz parte da nossa história da nossa cultura gente que a gente lembra do passado a gente lembra do tempo da roça a gente tem que lembrar dos carreiros com carinho com alegria esses que ficaram e o abraço a família de todos saíram cedos muitos saíram no meio da semana largou família filho casas obrigação para estar aqui nesse grande evento agora está quase tudo pronto aqui para seguir para a Ilicínia para esse grandioso desfile de carro de boi na cidade de Ilicínia forte abraço fica com Deus amura amura moa amura Tchau, tchau.